De Corpinhos Preguiçado De Malhado, faz o Baltazar pintado, dois campeões de laseira De Tinto já bem carregado, diz o xícaro chegar, passando as mãos pelo rosto Diz-me, cá o Baltazar, não achas que tem mau gosto, quem gosta de trabalhar? Diz-me, cá o Baltazar, não achas que tem mau gosto, quem gosta de trabalhar? Oh colega, meu amigo, eu sou da tua opinião, bendito seja o descanso Oh colega, meu amigo, eu sou da tua opinião, bendito seja o descanso Depois de muito pensar, diz o xícaro Baltazar, tenho um projeto em mente Um engenho muito perfeito, carregas no botão e apareces perfeito Um engenho muito perfeito, carregas no botão e apareces perfeito Que idão são tão perfeita, meu colega e amigo, eu dou-te a minha opinião Pois desde já te digo, não podes contar comigo, nem para carregar-me no botão Pois desde já te digo, não podes contar comigo, nem para carregar-me no botão Oh colega, meu amigo, eu sou da tua opinião, bendito seja o descanso Oh colega, meu amigo, eu sou da tua opinião, bendito seja o descanso Depois de muito pensar, diz o xícaro Baltazar, tenho um projeto em mente Um engenho muito perfeito, carregas no botão e apareces perfeito Tu é engenho muito perfeito, carregas no botão e apareces perfeito Que idão são tão perfeita, meu colega e amigo, eu dou-te a minha opinião Pois desde já te digo, não podes contar comigo, nem para carregar-me no botão Oh colega, meu amigo, eu sou da tua opinião, bendito seja o descanso Oh colega, meu amigo, eu sou da tua opinião, bendito seja o descanso Oh, colega, meu amigo, sou da tua opinião, bendito seja o descanso Oh, colega, meu amigo, sou da tua opinião, bendito seja o descanso